Vale Sul, excelência em Chevrolet Antes da gravação vou ter que contar, o Edson me confessou que só aqui na Vale Sul você compra o seu Agile Detalhe modelo LTZ com condições únicas e exclusivas que realmente o Cliente Optus só encontra aqui É isso Edson? Olha, só encontra aqui porque só nós temos o Agile LTZ nessa condição de preço Esse carro, Júnior, já vem com ar-condicionado, com direção hidráulica, conjunto elétrico, roda de alumínio Legal, modelo diferenciado Já vem com CDP com MP3 a partir de R$ 39,990, é muito barato Porque como ele já vem com todos os opcionais, se o Cliente quiser um preto ou um branco é R$ 39,990 O preço é o mesmo e tem estoque aqui na Vale Sul Tem várias unidades à pronta entrega, você não pode perder essa grande oportunidade Só tem aqui na Vale Sul o Agile LTZ a partir de R$ 39,990 É aqui na Vale Sul, claro, o carro que você já tem traz para ser avaliado aqui Ele entra no negócio como parte de pagamento, você financia também até 60 meses Concentrada da forma que você quiser Vem para a Vale Sul aqui na Avenida das Torres R$ 1440 O telefone é 3081-9900 Você não pode comprar um Chevrolet sem consultar a Vale Sul Vem para cá, Vale Sul Obrigado! Obrigado!